Oi gente, bem-vindos ao canal! E bora pra cozinha fazer mais uma receita deliciosa e super fácil! Bora começar? Em um recipiente eu vou adicionar meia xícara de manteiga, margarina ou óleo de sua preferência. Vou adicionar também 250 gramas de doce de leite. Também pode ser a marca da sua preferência aí. Lembrando que a manteiga deve estar em ponto de pomada, bem molinha. Em seguida eu adiciono um copinho de 170 gramas de iogurte natural. E agora eu vou bater bem, até incorporar esses ingredientes aqui. Olha como ficou! Feito isso eu vou adicionar 4 ovos inteiros. Vou utilizar também 3 bananas grandes bem maduras. Olha só como estão as minhas aqui gente, bem madurinhas. Vou descascá-las e amassá-las bem com um garfo. E em seguida vou adicioná-las à mistura. Feito isso eu vou bater novamente até incorporar tudo muito bem. Olha só! E depois disso eu vou adicionar 2 xícaras e 1 quarto de farinha de trigo, que é equivalente a 300 gramas. Vou dar uma misturadinha aqui para não voar muita farinha. E em seguida vou bater novamente até incorporar bem. Lembrando que quem preferir também pode fazer essa receita totalmente à mão. Olha que massa mais bonita que fica gente! Dou uma paradinha e vou adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. E meia colher de chá de bicarbonato de sódio, que vai reagir com a acidez do iogurte natural e auxiliar na fermentação. E agora é só bater rapidamente para incorporá-los. Gente, vejam só como fica a textura dessa massa. Olha só isso! E o sabor é incrivelmente delicioso! Feito isso eu vou pegar uma assadeira que eu vou utilizar. Que já está untado e enfarinhado. Essa assadeira mede 33 centímetros por 22 por 6,5 de altura. Vou colocar toda a massa aqui, dar uma alisadinha e em seguida vou levá-la ao forno pré-aquecido a 180 graus. E assar por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Vejam como ficou! Deixo esfriando. E a parte aqui eu tenho 500 gramas de nata. Ou para quem preferir pode utilizar também o creme de leite fresco. Gente, agora eu vou começar a bater aqui. Em seguida vou adicionar uma colher de sopa de açúcar. E vou bater até dar o ponto de chantilly. Tomando muito cuidado aí gente, é para não bater demais e virar manteiga. Olha só! Feito isso, com o bolo já bem frio, eu vou cobri-lo com uma camada de doce de leite. Que eu adicionei um pouquinho de leite aqui gente e misturei bem, só para ficar mais fácil de espalhar. Eu estou utilizando aqui 250 gramas, que ficará uma camada fina. Mas lembrando gente, que a quantidade aqui do doce de leite é totalmente a gosto. E a seguir eu vou utilizar bananas. O suficiente é para cobrir todo o doce de leite. Eu coloquei um pouquinho de gotas de limão aqui nas bananas gente, para elas não oxidarem e ficarem clarinhas. E depois disso é só cobrir com a nata batida. Que eu coloquei aqui em um saco de confeitar. Mas lembrando que pode fazer essa finalização aqui gente, totalmente a mão. E antes de servir eu vou finalizar, raspando um pouquinho de chocolate meio amargo aqui por cima. Mas quem preferir pode utilizar chocolate em pó, canela em pó ou então o café solúvel. Que deve ser moído bem fininho antes de polvilhar aqui. E agora é só servir e desfrutar desse bolo delicioso. Com uma massa super especial gente. Que com certeza é uma das melhores que eu já fiz de banana. Olha só como fica isso. Lembrando que deve ser conservado em geladeira. Espero muito que vocês tenham gostado. Por hoje é só eu vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.